Bom dia, comunidade falante da língua portuguesa em Summerville. Nós estamos aqui com mais um Summer Viva Show especialmente para você. E hoje nós temos novidades. Hoje nós vamos falar sobre Summerville abolindo o uso das sacolas plásticas a partir de setembro. E tudo isso está aqui contido na nossa nova revista mensal do Summer Viva. E vamos conversar aqui com dois estagiários maravilhosos que estão conosco. Estou aqui com a Rebeca Negro Rocha. Bom dia, Rebeca. E com o Gustavo Cunha. Bom dia, Gustavo. Muito obrigada por vocês estarem aqui e especialmente por vocês estarem conosco todos os dias. Eles estão aqui trabalhando duro para que a nossa comunidade, os imigrantes de maneira geral em Summerville tenham cada vez mais acesso às informações. Eu vou começar conversando com o Gustavo porque esse assunto das sacolas plásticas eu acho que é um assunto que mexe com todo mundo. Então, Gustavo, você antes de mais nada vai só falar para nós. Você é um engenheiro químico, não é isso? Exatamente. E você está fazendo um doutorado na Harvard e está aqui compartilhando dos seus saberes e adquirindo outros aqui no nosso programa Summer Viva. Então, eu gostaria de saber de você. Primeiro, você vem de onde no Brasil, Gustavo? Pois é, Adriana. Eu venho do Rio de Janeiro e estou aqui como pesquisador na Harvard University. Muito bem. E o que você tem para contar para nós sobre essa questão? A partir de 1º de setembro desse ano, em Summerville os comércios locais não vão mais oferecer sacolas plásticas, não é isso? Exatamente. E o que a gente vai fazer, Gustavo? A partir do dia 1º de setembro, como muitos já devem saber, as sacolas plásticas serão abolidas da cidade de Summerville. Então, como uma alternativa, os residentes em geral deverão utilizar sacolas reutilizáveis como essa que eu trouxe aqui, que será distribuída pelo Summer Viva em vários eventos realizados na cidade para a comunidade de língua portuguesa. Agora, conta para nós por que isso está acontecendo. Por que Summerville está abolindo o uso das sacolas plásticas no comércio local? Isso já vem de longa data a nível mundial. As sacolas plásticas representam um sério risco ao equilíbrio ambiental. Na Europa, em vários países, essas sacolas já foram abolidas. Pois é. Acontece que o plástico das sacolas é produzido pelo petróleo, que é uma fonte de energia não renovável. E contém uma substância muito tóxica, o polietileno de baixa densidade. A sua queima pode causar problemas de saúde aos seres humanos em geral. Sem contar nos vários riscos ambientais, quando as sacolas estão espalhadas pelas ruas, pelo lixo. Então, aquelas sacolas que a gente considera são sacolas inofensivas, a gente vai ao supermercado, traz dezenas dessas sacolas para casa, na verdade elas não são tão inofensivas assim. Não são inofensivas dessa forma. Embora elas sejam baratas, ou seja, representam uma economia para os produtores, para os comerciantes em geral, mas causam enormes prejuízos. Além disso, no processo de produção, gasta-se muita energia, gasta-se muita água e gera-se muito, muito resíduo. Ou seja, mais uma vez, contribuindo para a poluição ambiental. Então, agora, Gustavo, nós vamos ter que nos unir, né? Residentes, os donos de negócios, todo mundo em prol dessa campanha. Por isso, como você já falou, o Summer Viva preparou essa sacola, onde a gente tem aqui dentro, a gente vai encontrar essa garrafinha aqui, não é isso? Onde você vai poder reutilizar e usar muitas vezes. E ela está sendo oferecida gratuitamente para os nossos residentes, de forma que você comece a colecionar sacolas, não é isso, Gustavo? Exatamente. E como é que as pessoas vão fazer, por exemplo, eu tive que ir a outras cidades onde essa lei já passou e eu cheguei nos locais e as pessoas falaram, se você quiser uma sacola reutilizável, você vai ter que pagar. Ou então, colocar o produto dentro da sua bolsa, né? Que às vezes não é exatamente o que a gente espera, uma vez que Bolsa de Mulher nunca é um lugar onde as coisas estão muito organizadas, não é? Então, o que a gente deve fazer, Gustavo? Sair com as sacolas? Eu vou ao mercado, eu devo manter essas sacolas, já posso entrar no supermercado com elas? O que você sugere? Bom, a melhor alternativa é carregar sempre consigo sacolas reutilizáveis. Aquelas antigas sacolas de feira, entende? Ou então guardar as sacolas plásticas que já foram utilizadas nos meses anteriores e reutilizá-las posteriormente. É uma boa alternativa. Mas a gente já vai entrar, então, no estabelecimento com essas sacolas? Com essas sacolas. Ou então, pagaremos pelas sacolas fornecidas pelos comerciantes, porém, isso não é uma boa opção, né? Utilizar as sacolas reutilizáveis, você também estará economizando. É verdade. Agora eu vou passar aqui para conversar com a Rebeca. A Rebeca vai falar para nós primeiro, você é uma estudante de economia, não é? Rebeca, é da Tufts. Isso, isso mesmo. E você, como foi que você conheceu o Summer Viva? Conta para nós. Bom, eu vim de São Paulo, vim estudar em Tufts e eu sabia que tinha uma grande população brasileira por aqui. E aí foi por meio do curso de português da faculdade, eu fiquei sabendo que tinha uma parte da prefeitura voltada para os brasileiros e para aqueles que falam português. E aí eu decidi me envolver, porque, claro, vindo do Brasil, isso é muito importante para mim. E eu achei muito bacana toda a missão do programa e todas as atividades que a gente faz. E olha só, gente, a Rebeca está contando muitas histórias nessa nova revista do Summer Viva com informações da cidade de Summerville, tudo em português. Então, essa história aí que o Gustavo acabou de contar para nós, né, sobre as sacolas plásticas que vão ser abolidas e outras estão nessa revista, não é isso, Rebeca? Isso mesmo. Olha, gente, já era um sonho de muito tempo a gente ter uma revista toda em português com as novidades sobre a cidade. E graças a Rebeca, ela resolveu comprar a ideia e falar eu não vou voltar para o Brasil enquanto essa revista não estiver sendo por aí distribuída. E finalmente, o número um da revista já está sendo distribuída e o número dois do mês de julho já está no forno, né, Rebeca? Então, conta para nós aí, Rebeca, como é que foi para você participar desse projeto e como que você se sente realizada passeando pelos negócios do Summer Viva e vendo lá o produto do seu trabalho? Conta para nós. Ah, é muito legal, né, porque isso era uma coisa necessária que não existia ainda, porque as informações que o Summer Viva queria passar para os moradores, era sempre muito difícil fazer essa ponte, né, a gente usava muito o Facebook, mas às vezes nem todo mundo tinha isso. Então, foi muito legal poder colocar todas as informações importantes que os moradores têm que ter em um mesmo jornalzinho e também dar sempre dicas de vivência da cidade, né. E eu acho que é muito bacana ver que as pessoas gostam e é um jornal muito bonito também de se ver e muito curto, né, ele é conciso, então é bem bacana o pessoal ver e gostar, porque são informações úteis, né. E é muito legal estar indo embora e saber que pelo menos eu tive esse resultado, né. E, Rebeca, o que esse jornal conta? Fala para nós um pouquinho das colunas, de como você dividiu os assuntos. Bom, então a gente tem uma parte que é do prefeito, então qualquer informação que ele quer passar para os imigrantes tem a parte só dele. Na primeira página também a gente tem o contato do Summer Viva, então as suas informações e onde eles podem encontrar informações em português. A gente tem um mini calendário sobre os eventos que vão acontecer nesse mês voltados tanto para imigrantes como para qualquer morador da cidade e também um pequeno índice. E depois a gente tem alguns acontecimentos do mês anterior, coisas bacanas para as pessoas saberem. Os eventos desse mês que vão acontecer, algum evento em destaque, uma coisa muito bacana que está vindo. A gente também tem uma parte que é de oportunidades que você não pode perder, que são dicas e oportunidades que são muito essenciais na vida do morador e que talvez ele não saiba que existe. Programas da cidade, não é, Rebeca? Exatamente. Muitas coisas que o Summer Viva oferece e que as pessoas talvez não saibam que exista. E, como eu falei, a gente tem uma parte só de dicas, então, por exemplo, quando você vê aquelas placas nas ruas e você não sabe o que elas significam, a gente tem um espaço para isso, para explicar cada uma delas. E também, que é muito importante para a gente, é a parte de Aconteceu Comigo, que é contar alguma coisa de um morador de Summerville que teve algum... se envolveu de alguma forma com o Summer Viva e teve uma história muito bacana disso. Então, a gente também está contando essas histórias. Muito bacana. Eu estou muito orgulhosa de vocês dois e dos demais voluntários que têm trabalhado aqui com a gente. E saber, então, que nós temos todas essas notícias não só disponibilizadas na internet, mas agora as pessoas podem ler o jornalzinho. E, Rebeca, onde é que esses jornaizinhos ou essa revista, onde é que eles estão sendo distribuídos? Bom, eles estão na maioria ou praticamente todos os negócios brasileiros da cidade. Então, você vai ver que ele vai estar perto dos jornais e das revistas que já estão nesses locais. Mas a gente está trabalhando para conseguir encontrar mais negócios para distribuir ainda mais e para afetar mais pessoas. Muito bem. Então, se você tem um grupo, uma igreja, uma escola, qualquer grupo que você participe e você gostaria de ter alguns números da revista do Summer Viva sendo distribuídos no seu grupo ou no seu estabelecimento, não deixe de entrar em contato com a gente. Porque quanto mais pessoas tiverem acesso às informações, mais nós vamos ter a participação dos falantes da língua portuguesa nos programas da cidade. E esse é o nosso objetivo. Agora, o próximo número que já vai estar, já está no forno e dia 1º de julho já vai estar sendo distribuído, ele vai vir dentro dessa sacola que você está recebendo gratuitamente. Não é isso, Rebeca? Então, aqui dentro você vai encontrar a sacola, uma garrafa reutilizável para você tomar a sua água, seu suco nesse verão e o próximo número do Summer Viva. Isso porque o próximo número do Summer Viva vai trazer todas essas notícias aqui que o Gustavo já conversou com a gente sobre o uso ou não uso, mas dos sacos plásticos no comércio. Rebeca, você, como é que você está vendo isso? Como é que você está vendo o fato de que agora a gente vai ter que levar as nossas próprias sacolas para fazer compras, não só na cidade de Summer Viva, a cidade de Cambridge já deu início ao seu programa. E como é que você vê isso? Fala para nós. Eu acho que é uma mudança muito boa. É algo bastante necessário, dado as questões ambientais que a gente está tendo hoje no planeta. A sacola é muito bonitinha e eu acho que tudo que o Summer Viva faz de brindes e tudo mais são muito bonitinhos e muito bacanas e muito úteis, principalmente. E eu acho que é uma coisa bastante prática, sabe? Eu também sempre uso sacolas de pano como essa para tudo que eu tenho que fazer e é muito mais prático do que uma sacola de plástico que pode rasgar, pode estragar rapidamente quando uma sacola começa dura muito mais. Isso. Então, olha, a gente está sempre pensando assim, como é que eu posso contribuir, especialmente com essa questão do meio ambiente? Às vezes eu me pergunto, né? Como é que eu posso reciclar de forma adequada o meu lixo? E por isso a cidade de Summer Viva tem um guia ambiental, não é, Gustavo? Você quer falar um pouquinho sobre esse guia? Que está todo traduzido em português. Graças ao Gustavo e à Rebeca e a Raíssa também, está todo mundo aqui trabalhando duro para que o material seja disponibilizado em português. Então, fala pra gente sobre esse guia. Com certeza. Eu tenho aqui, o projeto Summer Viva tem trabalhado durante muito tempo na elaboração do material em português do guia ambiental da cidade de Summer Viva, que contém informações muito importantes para todos os residentes. Em breve ele será distribuído para todos em suas residências. Você sabia, Adriana, por exemplo, que o isopor, ele não pode ser depositado nas lixeiras de lixo reciclável? Não, e a gente imagina que sim, né? Aquelas bandejas que a gente compra de carne, especialmente, ou às vezes de alguns vegetais e legumes, que aquilo não é reciclável, aquele material de isopor não é aquela bandeja. Não é reciclável, assim como as sacolas plásticas. E o que a gente deve fazer com esse material, Gustavo? Existem dias específicos para entrega num departamento da cidade. Sim. Então, nesse guia, a gente pode ter um calendário e também os locais onde eles estarão recebendo os lixos que a gente joga fora, lixos diferentes, não é isso? Exatamente. Vários tipos de lixo, como por exemplo, lixo de limpeza de quintal, existem informações específicas para isso. O lixo eletrônico, aquele computador que você não usa mais, a televisão, o rádio, existem maneiras corretas de depositar. Há os eletrodomésticos da linha branca, como geladeira, freezers, tudo isso. Você precisa de um selo da prefeitura, comprar esse selo para poder deixá-lo na calçada, para ser coletado pela prefeitura. Essas informações e muitas outras, todos os residentes vão encontrar lendo esse material que nós preparamos com muito cuidado. Então, quer dizer que, ao contrário do que eu pensava, ou que eu já pensei um dia, a gente não tem só o lixo orgânico e o lixo reciclável. E daí eu separo e pronto. A gente tem maneiras diferentes, inclusive, de disponibilizar esses lixos em dias, em horários diferentes e de maneiras diferentes. É isso? Exatamente. Por exemplo, Gustavo, a pilha. Pilha que eu não quero mais usar. Eu jogo em que lixo? Então, a pilha comum, você pode colocar na lixeira do lixo comum. Porém, a pilha recarregável, não. Existem dias e horários específicos para serem entregues num departamento da prefeitura. E está tudo escrito aí. Está tudo escrito aqui. Então, é importante que quem deseje, a gente vai disponibilizar esse guia, ele está no nosso website. Porque o nosso website, que também está sendo, para quem não sabe ainda, o website da cidade de Summerville está sendo todo reformulado para se tornar mais fácil das pessoas navegarem. E a gente tem uma página em português no website. Mas, para quem não tem acesso ou gostaria de ter em mãos esse guia para estar checando, você pode entrar na nossa página do Facebook em português e falar, eu gostaria de ter um guia. A gente inclusive está mandando pelo correio para as pessoas que preferem. Ou você pode telefonar para cá. O meu telefone é 617-625-6600. O meu ramal é 2123. E você pode falar, Adriana, eu gostaria de ter um guia para que eu possa consultar durante o ano todo. Ele tem um calendário, não é isso, Gustavo? Onde você pode saber os dias em que você vai colocar o lixo lá fora. Quando tem feriado, a gente sempre tem um calendário especial. E esse guia está super completo. Está tudo escrito aí, não é? Uma coisa que eu achei interessante é que eles falam dos tambores de chuva na época da primavera. Para você recolher a água da chuva. Isso é importante, Gustavo? E aproveitar aquela água? Isso é muito importante, né? É uma forma também de zelar pelo meio ambiente, que você vai estar reutilizando um recurso fornecido pela própria natureza. Então, olha só. A gente sempre se pergunta, né? Como é que eu posso ajudar? Eu não trabalho com isso. Eu nunca fiz um curso sobre isso. Eu sou um cidadão comum. Como é que eu posso ajudar e contribuir para que o meio ambiente se torne sustentável? Então, eu posso, não posso, Gustavo? Pode sim, pode reutilizar isso. Tem uma outra coisa que você tem, uma outra sugestão. Além das nossas sacolas reutilizáveis, além de saber dividir o lixo e disponibilizar o lixo nos locais e nos dias certos. Tem alguma outra coisa em relação à água, por exemplo, que você acha que a gente poderia economizar e ajudar? Você trabalha com o estudo das águas, né, Gustavo? Você acha que isso da gente estar deixando, muitas vezes, alguma água com alguma torneira com defeito e não consertando, ou isso tudo tem uma repercussão lá na frente negativa para o nosso planeta? Como todos nós sabemos, a água, estamos num período de escassez de água, mundo afora. Então, é importante sempre prestar atenção nos vazamentos, nas tubulações, certo? Porque economizar água é importante para as futuras gerações. Isso. Gustavo, e a água de Somerville? Eu posso tomar água da torneira? Pode sim, Adriana. O processo de tratamento da região de Boston é eficaz. Então, não há grandes riscos à saúde se você consumir a água diretamente da torneira. Então, posso cozinhar e fazer meu arroz e meu feijão usando a água da torneira? Pode, Adriana. Sem medo. Olha lá, gente, o Gustavo sabe o que ele está falando. Então, a gente não precisa estar comprando água ou gastando dinheiro, às vezes com filtros, né? De forma desnecessária. Então, você pode tomar água da sua torneira e pode cozinhar com ela sem medo. Rebeca, você toma água da torneira? Eu tomo. Na verdade, uma das coisas que eu mais gosto daqui, porque no Brasil não é algo, não é um costume nosso, né? Então, é muito prático ir na pia da cozinha ou do banheiro e você pega a água e já toma, né? Bacana. Eu também tomo. Eu confesso que tomo sem medo. Pelo contrário, eu acho que ela é uma água bem leve. Rebeca, eu tenho uma pergunta. Você está voltando para o Brasil de férias, mas antes de voltar para o Brasil, você tem outros projetos aqui no Somerville Viva. Você já completou aqui o seu projeto com a revista, mas você tem mais novidades por aí. Me conta para nós. Então, depois do jornalzinho, o que eu tenho feito é um guia de boas-vindas para os moradores. Então, sempre quando a gente tem um novo residente aqui, um kit com várias informações é entregado a essas pessoas, só que é tudo em inglês. Não temos isso em português. Então, eu estou no processo de traduzir e montar esse guia que vai ter todas as informações necessárias para um novo morador e tudo, desde regra de trânsito ao censo e como usar a biblioteca e, enfim, tudo que você possa imaginar. Até tem uma lista de todos os negócios brasileiros de Somerville. Então, eu acho que é um material bastante útil. Olha que bacana, gente. Então, mesmo que alguém já esteja morando aqui há algum tempo, mas não tenha tido acesso ao material em português antes, pode procurar a gente, não é, Rebeca? Com certeza. É só entrar em contato e a gente pode mandar para o correio. Então, olha só. Você vai ter um material onde você vai saber como estacionar em Somerville, como buscar sua permissão para estacionamento, como organizar seu lixo, como responder ao censo municipal, como lidar com a biblioteca. Então, veja, se você chegou aqui em Somerville e você recebeu seu material em inglês, mas agora você quer ler em sua própria língua, você pode contar com o Somerville, porque daqui para o comecinho do próximo mês isso vai estar pronto, não é, Rebeca? Sim, com certeza. Como é que você se sente em tão pouco tempo tendo cumprido com algumas tarefas que têm feito que essa informação chegasse mais pertinho dos nossos residentes, Rebeca? Eu acho muito bacana, sabe, ver que tinha uma necessidade, tanto do jornal como do guia, e sentar e conseguir montar o projeto inteiro, né? Eu acho que é muito bacana saber que tem o resultado nas mãos, que é algo tangível, que tem pessoas que vão se beneficiar disso. Olha, gente, eu tenho estado aqui, não é a primeira vez, falando do trabalho dos nossos voluntários, dos nossos estagiários. Então, estamos aqui com os jovens, no caso, Rebeca e Gustavo aqui, dando, oferecendo o tempo precioso deles para a nossa causa preciosa. Então, a gente tem falado já há algum tempo. No Brasil, você já trabalhou como voluntária? Já, já trabalhei com crianças, mas com certeza não com prefeitura. E você, Gustavo, no Brasil, você já trabalhou como voluntário? Já, já sim, já trabalhei fornecendo alimentos para a população carente e em alguns eventos também que aconteceram no Brasil. Olha, eu acho muito bacana que essa geração, né, que está vindo por aí, eles têm essa consciência de que é importante trocar, que é importante doar. E eu queria perguntar para a Rebeca, a gente sempre fala que o voluntário está doando, mas eu imagino que ele também esteja recebendo. O que você acha que você está recebendo com esse trabalho que você tem feito aqui na prefeitura de Somerville? Ah, eu me sinto muito mais integrada à comunidade brasileira de Somerville. Conheci muitos negócios, muitas pessoas que eu talvez não teria conhecido se não tivesse me envolvido. E também toda a parte, assim, técnica de aprender como fazer esses materiais e também a parte de conteúdo. Então, eu aprendi muita coisa, tanto sobre trânsito, biblioteca, os senhos, coisas que eu não sabia antes. Então, com certeza, eu tenho aprendido bastante. Muito bem. E você, Gustavo, tem alguma coisa nova que você aprendeu depois que você começou a trabalhar aqui no Somerville? Esse envolvimento é incrível, né? Escutar as histórias do povo, dos imigrantes, é algo que me deixa muito feliz. Eu sinto que o povo brasileiro é muito capaz, muito esforçado e está sempre no bom caminho onde é que esteja. Muito bacana. E para celebrar esse povo brasileiro, assim como o povo haitiano, já que aqui em Somerville a gente tem os haitianos e os brasileiros representam uma grande parte da comunidade imigrante, nós vamos ter agora, no dia 24 de julho, o nosso festival Haiti e Brasil em Somerville. Então, veja bem, Rebeca, você não vai estar aqui, infelizmente, embora você esteja trabalhando bastante para o festival, né? Ser um festival, como sempre, esse é o terceiro ano, em grande estilo. Você, Gustavo, vai estar aqui, não é? Não está. Então, a gente vai esperar você também. Você é que está nos ouvindo. No dia 24 de julho vai ser um domingo. E olha só, a gente marcou o festival de 1 às 4 para dar tempo de você e a sua igreja, a você encontrar seus familiares e depois ir almoçar com a gente, porque vai ter acarajé, vai ter pastel, vai ter coxinha, vai ter brigadeiro, vai ter churrasco, vai ter comida haitiana. Muita música. A gente está trazendo forró, a gente está trazendo pessoas que vão ensinar você a dançar se você não sabe. Muita música haitiana também. É a união dessas duas nações que tem tanto em comum, não é? Atividades para crianças, vamos ter de toda a ordem. Vai ter pula-pula, vai ter pintura de face, vai ter futebol, vai ter capoeira. Então, vai ser uma tarde bem interessante. Rebeca, você acha que você vai sentir saudade, vontade de estar aqui nesse dia? Ah, com certeza, né? Tudo de bom, tudo de bom no Brasil e do Haiti. E o mesmo evento é muito bacana, né? E veja, a gente tem muito a celebrar. Eu acho que o prefeito de Summerville, ele tem encorajado todos os eventos que a gente tem sugerido que seriam ou são eventos de celebração da nossa cultura. Então, esse é um dia para que você venha com a sua família, para que você traga seus amigos e para que aquelas pessoas que não são imigrantes venham e conheçam e celebrem conosco. Esse é o terceiro ano do Haiti Brasil e o que a gente percebe, que eu acho mais bonito e gosto de ficar olhando, é quando os não imigrantes estão celebrando conosco. Estão provando dos nossos sabores, estão dançando junto com a gente, né? Digamos que talvez não necessariamente com a nossa ginga, mas com muita vontade. Então, eu gostaria de convidar você que está nos ouvindo agora, para que venha, para que traga seus amigos e para que a gente mostre que nós estamos aqui unidos, não é? Que a gente tem muito para mostrar, como disse o Gustavo, nós somos bravos guerreiros e poder compartilhar e festejar juntos. Então, Gustavo, posso contar com você? Com certeza, Adriana. Tá bem. Então, veja bem. Você, se tiver mais interesse em saber e mais, eu vou deixar aqui um recadinho. Se você quiser vender alguma coisa que você sabe fazer, algo que represente o Brasil, seja comida, seja algum artesanato, artes plásticas, ou você também pode prestar um serviço, você presta um serviço para os falantes da língua portuguesa, então, que essas pessoas a gente tem contactado, né, Rebeca? Que eles venham, assim como as organizações não governamentais, como a MAPS, o Centro Brasileiro do Imigrante, a gente tem o Parenting Journey, todo mundo, o Grupo da Mulher Brasileira, vai estar todo mundo aqui. Todo mundo aqui para dar informações, se você tem interesse em saber um tipo de serviço que está sendo disponibilizado por essas organizações que não cobram nada e trabalham para você, venha para o festival, porque o festival vai ter informação, vai ter música, vai ter comida maravilhosa e outra coisa, vai ter o Consulado Brasileiro, não é, gente? Consulado Brasileiro vai estar aqui no festival, se você quer renovar seu passaporte, se você quiser, precisa de uma procuração, atestado de vida, não deixe de vir, de 1 às 4, no dia 24 de julho, na Union Square. A Union Square significa a nossa Praça de União, então, vamos nos unir, que ali onde funciona a MAPS de Summer Review, a gente vai estar com o Consulado Brasileiro também, então, veja bem, você vai poder resolver algum problema pendente, você vai poder relaxar, você vai poder celebrar e é para isso que a gente programa esse festival, não é isso? Gente, é assim, nós temos ainda alguns minutos, o tempo passa bem rápido, mas são pouquíssimos e eu queria saber assim, da Rebeca, se você tivesse que dar um recado para alguém que mora em Summer Review e ainda não conhece o Summer Review, o que você diria para essa pessoa? Eu acho que, eu diria para essa pessoa que ela com certeza tem que entrar em contato, porque tem pessoas maravilhosas que trabalham no Summer Review e que fazem tudo para facilitar a vida e melhorar a vida das pessoas que moram em Summer Review, então, com certeza, eu acho que vale muito a pena entrar em contato, mesmo que seja só para conhecer novas pessoas e viver o que a gente tem para oferecer. Nem que seja para vir tomar um café, não é, Gustavo? Exatamente. Porque aqui tem sempre um cafezinho fresquinho brasileiro, né? Já, inclusive, a nossa amiga Jenny, que é haitiana e trabalha aqui, também é freguesa do nosso café brasileiro, então, nem que seja para tomar um café. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Telefona, manda e-mail, entra na nossa página do Facebook, que chama Cidade de Summer Review, dá uma passada aqui, que você aqui tem sempre um lugarzinho especial. Eu queria agradecer muito a você, Gustavo, a você, Rebeca, a vocês voluntários que têm nos ajudado, né, doado o seu tempo, a você, residente, que está sempre em contato conosco, e dizer que o nosso TV Show aqui é feito para você. Então, se você tiver ideia de algum tema que a gente poderia falar aqui, que você gostaria de conhecer um pouco mais, não deixa de entrar em contato. A gente está aqui por causa de você, e é por causa de você que nós temos esse TV Show, que nós temos a nossa revista, e que nós temos todos esses projetos para facilitar a sua vida. Então, obrigada a vocês que estão aqui, a você que está nos ouvindo, a Jenny que está nos filmando, e estaremos juntos no dia 24 de julho, no nosso festival. Está combinado assim? Combinado. De 1 às 4 da tarde. Rebeca, você pode, por Skype, participar da nossa alegria. Com certeza. Está bem? Então, obrigada a você, e estaremos esperando a sua visita aqui no Summer Viva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho